Aê, 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 aê Mas faz a fila e venha uma de cada vez Mas faz a fila e venha uma de cada vez Mas faz a fila e venha uma de cada vez Mas faz a fila e venha uma de cada vez Mas faz a fila e venha fuder Um, três, com seis, dezesseis